O traficante de 40 anos escolheu essa casa abandonada que fica perto de uma escola municipal no Jardim Guanabara para esconder as drogas. Sabe aquele ditado, quem deve não teme? Teria sido isso que entregou um traficante nas mãos da polícia militar, da equipe do 6º Batalhão. De acordo com os policiais, bastou ele ver a equipe para esconder um papelote de maconha inteiro na boca. Nesse momento, a equipe do tático fez a abordagem e verificou que o que ele tinha colocado na boca era um papelote de maconha. Além de traficante, o criminoso também foi reconhecido por pessoas que tiveram celulares roubados. Uma veio até aqui, a Central Geral de Flagrantes, e reconheceu o indivíduo. E essa vítima e outra vítima falaram do mesmo modus operandi que ele atuava, próximo a pontos de ônibus, de moto, mostrando que estava armado. Dessa forma, intensificamos as buscas e localizamos aproximadamente 40 papelotes de maconha e uma outra peça de maconha que já estava sendo preparada para a venda. E não é a primeira vez que ele é preso. Por roubo, por tráfico de drogas no estado do Pará. E nessa situação específica, ele vai responder pelos crimes de roubo, receptação, tendo em vista que um dos aparelhos celulares era fruto de receptação e também pelo crime de tráfico de drogas.